Olá, bom dia. Bom dia pessoal que está nos acompanhando, queria agradecer a presença de todo mundo acompanhando aqui o nosso webinar. Em 2019 o mundo voltou a olhar atentamente para a Amazônia por causa das queimadas. Em 2020 é a disseminação preocupante do novo coronavírus, principalmente entre indígenas e comunidades tradicionais, que chama a atenção. Por isso é que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, juntamente com a Rainforest Journalism Fund, realizam nesta data tão especial este webinar. Hoje, dia do meio ambiente, dia de comemoração, mas também dia de luta. E por isso a gente tem essa conversa tão importante, em que o tema é bem atual, muito marcante, que é o tema dos desafios de cobrir a Amazônia em tempos de pandemia. A gente vai ficar aqui uma hora e meia discutindo esse assunto, com a participação de pessoas muito, muito qualificadas, que eu gostaria de começar a apresentar neste momento. A gente tem uma presença internacional, uma presença que muito nos honra, que é a do Camilo Jiménez Santofímio, que eu vou brevemente apresentá-lo aqui. Jornalista colombiano, com mestrado em História e Filosofia pela Humboldt University em Berlim, desculpa se não pronunciei corretamente. E um dos membros do Comitê de Seleção dos Projetos do Amazon RJF, que por sinal está com bolsas aí para jornalistas, a gente vai discutir um pouquinho mais esse assunto mais para frente. Também foi diretor da Plataforma Cultural Arcádia, diretor de conteúdo da Vice Colômbia, editor e repórter do jornal alemão, de um jornal alemão aqui que eu não vou pronunciar, não vou correr esse risco. E correspondente de um seminário alemão também, você pode me ajudar com isso, viu Camilo, foi também professor de jornalismo nas universidades de Los Angeles e Del Rosario. Muito obrigada por sua presença aqui, Camilo, perdão aqui com o alemão que não é meu forte, mas acho que a gente vai falar de Amazônia e que bom que a gente está aqui, eu espero ter falado bem despacito, esse é o nosso combinado. Já que a gente não tem tradução simultânea, né? Eu falo em português, você responde, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai conseguir entender, porque você também combinou que vai falar bem devagarinho. Muito bom ter você aqui, queria as suas primeiras palavras no nosso webinar aqui. Bom, bom dia, eu também vou falar muito despacito, muitas graças por sua invitação, é um gosto conhecê-te, é um gosto conhecê-te, um gosto conhecê-te também as outras pessoas que estão aqui presentes. E quero desculpar-me por não falar português, quero aprender, é minha primeira meta de estes próximos meses, assim que espero volver a verlas e poder falar um pouco de português. Não, pois é um gosto de saudá-te, estou muito interessado nessa conversa, digamos que este, vengo aqui de representação do fundo do Pulitzer Center, que apoia projetos relacionados com cubrimimento de crisis, cubrimimento periodístico de crisis na região da Amazônia, mas vengo também como periodista, como periodista colombiano, que teve a oportunidade de viajar, de estar em contato com diferentes asuntos e crises em diferentes contextos, e acho que posso aportar de minha experiência e de meus conhecimentos com muito gosto, e, sobretudo, sendo o único colombiano aqui na Ronda, também posso aportar informação sobre o que está acontecendo em Colômbia, na Amazônia, onde, não sei se sepan, mas, a situação é crítica. Vamos querer falar da Amazônia colombiana, com certeza. Me ouvem? Sim? Ok. Vamos por ordem alfabética, então. Agora a gente tem a nossa segunda participante desse webinar, que vai discutir as questões locais. É tão difícil falar em local para a Amazônia, tão grande, regionais e até outros países, mas eu queria chamar aqui para a nossa conversa a Elaize Farias. Eu rapidamente vou apresentá-la aqui também. Elaize é jornalista, formada pela Universidade Federal do Amazonas, especializou-se na produção de reportagens sobre povos indígenas, povos tradicionais, impactos de grandes obras hidrelétricas, mineração, também nas questões da floresta, que precisam ser tratadas com bastante atenção, e na vida das populações amazônicas, crise climática, violações de direitos territoriais e de direitos humanos. É cofundadora da Agência Amazônia Real, desde 2013 aí, prestando um importante serviço de jornalismo, que é uma agência sediada em Manaus. Entre os prêmios recebidos da agência está o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo, de 2019, e também recebeu o Prêmio Imprensa Embratel, em 2014. Elaize, muito obrigada por sua participação, por sua representatividade, por falar com a gente nesse webinar. Contigo a palavra. Desculpa, eu esqueço. Obrigada, Cátia, pelo convite. Obrigada também à Verônica. Estamos aqui em Manaus, vivenciando esse momento tão alarmante da pandemia. Gente, desculpa se vocês ouvirem meada de gato, tá? Tô cheia de gato aqui ao redor. Então, esse é o momento, realmente, de muita apreensão aqui, que nós estamos vivendo desde março, quando chegou os primeiros casos, e a Amazônia Real começou a cobertura. A gente realinhou nosso foco de tema na nossa cobertura, porque vimos necessidade da visibilidade a grupos sociais, que já são marginalizados, excluídos historicamente, e diante dessa pandemia grave que já estava chegando, e naquele momento vimos que poderia causar uma situação até de tragédia, e a Amazônia Real ajustou a cobertura, e estamos aqui até agora, em junho, não sabemos qual é a perspectiva de melhorar ou piorar. Estamos todo dia cobrindo, trabalhando dia e noite, de manhã, de tarde e noite, de madrugada, se for necessário, e estamos com uma equipe nos outros estados da Amazônia, como você mesmo falou, a Amazônia Real tem um escritório aqui, em Manaus, mas nós estamos trabalhando em casa, fizemos uma... tomamos essa decisão por questão de segurança também, nossa e das nossas fontes, né? Então, nossos repórteres estão em Belém, em Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Mato Grosso, fazendo essa cobertura regional, né? Então, estamos, num primeiro momento, nos concentrando mais no Amazonas, porque foi o estado onde, na região norte, foi mais afetado, né? Foi e continua sendo mais afetado, tanto nas áreas urbanas, no caso Manaus, a capital Manaus, quanto no interior. E, sobretudo, nas populações minoritárias, que já são historicamente excluídas, né? E essa pandemia só tornou mais visível, expôs mais ainda a situação do colapso estrutural, de saúde, de atendimento nos hospitais. Então, estamos passando por esse problema ainda, ainda não estabilizou, ao contrário do discurso do poder público, dos agentes governamentais. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, trabalhando diariamente. E é isso. Depois eu complemento. Obrigada. Ok, Elaize, muito obrigada por sua apresentação e por dar um panorama inicial aí da situação na Amazônia, né? A partir da cobertura da Amazônia Real. E agora a gente passa para a apresentação da nossa terceira convidada, não menos importante, né? Só uma questão de ordem alfabética aqui, né? A Mara Regia. Vou ler brevemente aqui o currículo da Mara, né? Mara Regia de Perna. É publicitária e jornalista formada pela Universidade de Brasília. Radialista. Trabalha na Amazônia desde a década de 1990, junto às comunidades e lideranças femininas. Há 26 anos apresenta o programa Natureza Viva, transmitido pelas emissoras da rádio da empresa Brasil de Comunicação, a IBC. Trabalhou por 10 anos com as ONGs WWF Brasil e GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, e é bolsista da Amazon RJF, né? Mara, muito, muito bem-vinda, né? Muito bom contar contigo, né? Uma perspectiva também de uma pessoa que está dentro da realidade amazônica e que enxerga as questões por vários aspectos, né? Já trabalhou em ONGs diretamente, trabalha com rádio, né? Esse veículo tão importante. Então, queria que você dissesse as suas primeiras palavras sobre como está vendo a perspectiva do nosso tema aqui, né? Do webinar, que é a questão da cobertura jornalística nesse momento que a gente está vivendo de COVID na região amazônica. Então, começo com saudações amazônicas para todo mundo que está aí nessa sintonia fina do nosso Rádio Coração, né? Agora é live para cá, para lá. Nós estamos vivendo um surto pandêmico também de lives, né? Mas isso é muito bom, porque temos que buscar alternativas, principalmente frente aos desafios. Mas eu começo agradecendo a Abrage, ao Pulet Center, enfim, patrocinadores desse momento. Eu acho que mais do que nunca a reflexão é o que nos exige esse 5 de junho, né? Que há 48 anos é celebrado, não é? E é impressionante que pela primeira vez estejamos aí longe das ruas, longe das avenidas, né? Tendo como única ferramenta disponível nessa fase de isolamento social o computador, o celular, mas é muito pouco frente ao valor e a expressão que a gente encontra quando está presencialmente participando de qualquer mobilização. E eu, ao longo dessa minha vida, de 40 anos à frente dos microfones pela Rádio Nacional, tenho usado muito essa ferramenta para chegar, inclusive, nos rincões amazônidas, né? Já que nós falamos com o riozinho do Anfrisio, lá na Terra do Meio, para quem o nosso rádio é bússola e calendário, não é? E eu começo, dentre os muitos desafios, não é? Falando justamente da logística, né? Que em termos amazônidas, para qualquer cobertura, é tremendo, né? É muito, muito, muito desafiador. Falando também da questão da língua, porque na tríplice fronteira, né, Camilo? A gente sabe bem que é preciso que tenhamos, para além do português e do espanhol, a presença da língua indígena, temos os ticuna. Então, isso é mais um impedimento para uma apuração, né? E quando não temos à disposição alguém que possa fazer a tradução. E eu queria dizer que, nesse primeiro momento, apesar do Natureza Viva estar fora do ar, eu tenho uma presença diária nas ondas sonoras da rádio. E foi justamente através desse contato, principalmente com os comunitários, com as comunidades, que eu fiquei sabendo de um caso de escalpelamento na ilha de Marajó. E, há mais de 20 anos, eu trabalho junto a essas lideranças da Associação das Mulheres Vítimas, desse drama que o Brasil, lamentavelmente, vive, no que pese a lei para a cobertura do eixo. A gente sabe que, infelizmente, como as embarcações são muito domésticas, aqui e ali os casos acontecem e a denúncia sequer vai à frente, porque esses barcos são domésticos, né? É do parente, é do tio, é do primo, é do irmão. Então, eu soube desse escalpelamento na ilha de Marajó e acionei rapidamente as lideranças comunitárias que sempre nos ajudam nessa cobertura, já que é impossível estar em Macapá, assim, do nada, num tocar dos dedos. E, para minha surpresa, uma das pessoas mais ativas nessa cobertura que sempre nos ajuda com a fonte, com o contato, ela disse, ah, infelizmente, por causa da Covid, eu não vou poder te ajudar, porque a minha mãe é grupo de risco e eu não posso ir até o hospital para ver qual a situação dessa moça de 22 anos que sofreu esse escalpelamento, que é um drama, como eu disse, que a nossa sociedade, as políticas públicas precisam encarar com a gravidade desse problema que vitima nossas populações ribeirinhas. Então, eu diria que esse impedimento, esse isolamento para essa cobertura é o que nos chama e é o que nos convoca a uma atitude mais consequente de frente às autoridades que possam, inclusive, nos ajudar. Eu tive que, inclusive, reeditar a campanha contra o escalpelamento, porque não consegui até agora saber há quantos anos a situação dessa moça de apenas 22 anos, que até onde eu consegui apurar teve um escalpelamento total. Então, são dramas da vida amazônica que demandam, nesse tempo de isolamento, pandemia, nossa atenção mais do que especial. Eu acho que esse drama só é comparável ao desmatamento, que nesse momento também está aí a estarrecer o mundo. Essas e outras questões, acredito que a gente possa aprofundar um pouco mais ao longo dessa hora aí. É uma hora e pouquinho, porque já são 11 horas e 19 minutos. Isso é o vício do rádio em Brasília. 11 horas e 19 minutos para você que está perdido no tempo. Mara, Régia, muito obrigada pelas informações. Obrigada por esse choque de realidade. Lembrar a gente que, para além daqueles dois pontos que a gente acha que são essenciais nessa discussão, que é a questão da doença, que é uma questão urgente, a questão do desmatamento, que também é uma questão urgente. Existem outras situações, como de violência, que a gente sabe que também estão num momento bem crucial, devido às circunstâncias que a gente está vivendo. Então, você trouxe essa questão da realidade, desse choque de realidade, de ter dificuldade, inclusive, de apurar uma informação, saber se esse caso realmente aconteceu, porque há um cenário novo que a gente não estava acostumado, da dificuldade de ir até os lugares, por causa dessa restrição de circulação de pessoas. Então, obrigada por essa informação. E também, quando você menciona assim, estamos aí vivendo essa pandemia de lives, é importante que a gente veja também os aspectos positivos dessa pandemia de lives. Estamos aqui em lugares tão distintos, aqui conversando, aproveitando que a tecnologia nos permite isso, para falar de assuntos vindos de tantos lugares. Eu aqui em Curitiba, bem longe da região amazônica, falando com vocês, acho bem relevante. Para começar a nossa discussão de hoje, acho que é importante mencionar, pegar o gancho numa coisa muitíssimo atual. Hoje, a Amazônia Real e várias outras entidades assinam um documento, um documento, o título me pareceu tão poético, onde se planta jornalismo, floresce a democracia. Então, no Dia do Meio Ambiente, várias entidades, vários órgãos, vários veículos de imprensa, inclusive a Amazônia Real, estão assinando esse documento que tem a ver com o momento que a gente vive no Dia do Meio Ambiente, não só na floresta amazônica, mas em toda a questão do meio ambiente, em outros biomas, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, falando que a gente precisa de democracia para que o jornalismo floresça. isso tudo em meio a um cenário que fez com que ganhasse representatividade a discussão de qual que é o papel da imprensa nesse momento que a gente está vivendo, de olhar fortemente para a questão da doença, da pandemia que nos afeta, mas também não deixar de lado outros assuntos. Até porque tem gente contando com isso, contando que a gente deixe de lado outros assuntos para tentar aí passar uma boiada, quem sabe. Então eu queria aproveitar esse gancho desse documento que foi publicado hoje pela Amazônia Real e por outros organismos para perguntar para a Elaís como é que está esse processo do jornalismo nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de enfrentamento das questões junto com a manutenção da democracia. O quanto é importante se manter a democracia para que o jornalismo continue combativo nesse momento tão crucial assim, né? Eu vou tentar liberar o seu microfone. No caso, o questionamento é sobre qual o contexto? Ambiental? O contexto do desmatamento? Na verdade, é um contexto geral, né? Eu aproveitei esse documento que a Amazônia Real publicou junto com outras entidades hoje, né? Porque hoje, né? Dia do Meio Ambiente em que sem democracia a gente não ia conseguir cobrir as questões ambientais de um jeito adequado, né? A gente ia ter dificuldades de exercer o nosso papel de jornalista não só nesse momento de Covid, mas de todas as questões ambientais que são tão sensíveis e que seriam afetadas por qualquer medida antidemocrática, né? Então, eu queria entender um pouquinho desse contexto desse documento que foi divulgado hoje, qual que é a importância de levantar essa voz nesse momento. Então, essa nossa inclusão nessa mobilização de defesa do jornalismo e da socioambiental, né? Como se coloca, faz parte desse contexto de ataque que não é de agora, né? Ataque à democracia, ataque à própria liberdade de expressão e que eu acho que esse é um momento de fortalecimento de mostrar que a capacidade da gente de se mobilizar e de reagir, né? E de responder a essa tentativa de, posso nem dizer de ataque, mas de agressão, de violência à nossa liberdade de imprensa. Agora, focando, puxando aqui pela Amazônia Real, aqui na nossa cobertura, eu queria falar de forma mais ilustrativa. A Amazônia Real está cobrindo hoje o tema da COVID por uma escolha que não tinha como a gente fugir, né? Era muito obrigatório, estávamos todos nesse contexto alarmante global, um contexto global que se manifesta localmente de forma diferente, né? Então, quando a gente direcionou o tema da cobertura na COVID, a gente não abandonou, logicamente, os temas mais urgentes que fazem parte também da nossa cobertura. Eu já estou acompanhando o desmatamento, eu estou aqui, vejo, né, o quanto que esses ataques estão cada vez mais frequentes. E, embora seja uma mobilização que foi divulgada hoje, assim, em função dos próprios ataques, o ministro falando que é inflexibilizar, não é nem flexibilizar, já é, desculpa, a gente mesmo, flexibilizar a legislação. Mas é importante destacar, Kátia, que isso não é de agora, né, que esses ataques não acontecem hoje e eu gostaria, não é, 2019 e 2020 e não é, 2019 também e eu acho muito importante mencionar que isso não é de agora, isso também nos governos passados acontecia, tende-se muito a esquecer, né, de quatro anos pra trás, né, cinco anos pra trás, embora hoje nós estamos vivendo um verdadeiro inferno de ataques na democracia e no jornalismo. Mas eu, eu aqui do meu, da região norte, né, nosso local, muitas vezes invisibilizado, eu gostaria até de mencionar como que nós passamos aqui. Eu vou, você, eu vou dar um exemplo bem ilustrativo sobre ataques, como que uma cobertura muitas vezes acaba ficando escondida dentro de um contexto maior, cobertura não, um contexto de ataques aqui na nossa região. Eu vou ser bem ilustrativa porque na época eu fui, eu chamei muita atenção disso. Ano passado, quando aquela fumaça foi pra São Paulo, eu lembro bem do dia, bem do dia, que foi no dia 19 de agosto, né, e foi muito interessante porque a repercussão nacional e global só teve porque atingiu São Paulo, né, ou seja, o país só começou a se preocupar, a sociedade começou a ficar alerta quando chegou em São Paulo, aquela nuvem negra chegando e eu, curioso, que dias antes eu comentei com um amigo meu e até disse, quando chegar em São Paulo vão começar a se preocupar com as queimadas da Amazônia, porque sempre tem essa, essa, eu chamo de olhar de colonizador, né, esse olhar etnocêntrico de que só se preocupa com o que acontece na região norte quando atinge outras regiões. Então, aqui em Manaus, por exemplo, nós já estávamos vivendo com a fumaça de queimadas desde julho e nós, inclusive, já estávamos acompanhando nas nossas coberturas isso e ficou muito pior, né, muita fumaça aqui em Manaus no início de agosto e eu que acompanho esse tema já há alguns anos, eu achei estranho uma fumaça em Manaus no início de agosto. Geralmente, isso acontece mais no final de agosto, quando eu, ou seja, tem fumaça, mas é sempre no período final de agosto, setembro e a gente aqui sofrendo com fumaça e não estava tendo a repercussão devida. Eu faço essa comparação até com o mesmo caso dos refugiados venezuelanos e haitianos, né, enquanto ficou concentrado aqui era uma preocupação local, né. Então, é sempre necessário ir para o sul do país para poder chamar atenção e eu acho que eu sempre destaco para alguns colegas que são de outras regiões. Pessoal, desculpa, vou ter que ter rompido aqui, tá? Eu ia fazer uma pergunta acompanhando aí, mas eu vou jogar essa pergunta para a Mária Regia porque também é de quem cobre a questão amazônica, né. Voltei, desculpa. Desculpa, Luísa, eu passei a pergunta para a Mara, mas tem tudo a ver com o que você estava falando, Tudo bem, tudo bem. Essa questão etnocêntrica, assim, desse olhar colonizador é uma questão que nos preocupa mesmo aqui, né. Como que o jornalista pode ser mais sensível às questões amazônicas sem esse olhar da coisa distante ou sem essa questão de só quando nos afeta? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? A gente está vivendo um momento de estiagem no sul que tem relação direta com a Amazônia e as pessoas não se tocam dessa relação, né. Mas, quando afeta, aí a gente olha para a questão quando aumenta o preço do feijão, aumentou o preço do feijão aqui, tem a ver com a estiagem inclusive que a gente está vivendo, né. Como que a gente faz para sair dessa armadilha de só prestar atenção na fumaça se ela chega em São Paulo, né? Porque a gente já sabe que a gente não está olhando para os problemas amazônicos fora da situação em quando eles nos afetam aqui no sul e no sudeste. Mas como que a gente faz, Mara Regina, Mara Regia para sair dessa dessa armadilha de só olhar quando nos afeta diretamente, assim? Pois é, Milton Nascimento brilhantemente fez uma música onde ele já denunciava isso nos anos 90. A novidade no Brasil não é só litoral, é muito mais é muito mais que Zona Sul. E, infelizmente, a gente padece dessa xenofobia, né? Poderíamos dizer assim. E, no mais, eu acredito que não por acaso o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, elegeu um repensar esse 5 de junho a partir de como seria construirmos um mundo pós-pandemia, com ênfase na relação saúde humana, saúde do planeta. Então, eu acho que muito do que vocês levantam nessa perspectiva de que o que não acontece no Sul simplesmente não aconteceu, o fato do Brasil estar de costas, não é? Para norte, nordeste e outras tantas regiões, o próprio Cerrado padece, tristemente, de uma aceleração na sua desconstrução, na sua devastação, que já devia ter aberto os olhos do mundo. E é claro que o peso do bioma amazônico tem sempre maior visibilidade, mas o Cerrado é a caixa d'água do planeta, é a caixa d'água do Brasil, então como que podemos negligenciar o que está acontecendo com o avanço da soja, que inclusive foi tema de uma matéria que eu fiz agora recentemente, publicada na BBC em função do cemitério das Colmeias que atinge o oeste do Pará de uma forma trágica. Então eu acho que tem muito a ver com essa nossa relação, a gente se vê separado, não é? A gente, até na medicina, veja só, eu estou cuidando agora por conta da Covid, do pulmão, do coração, mas eventualmente eu esqueço o todo, eu esqueço a alimentação, eu esqueço o cuidado com hábitos até higiênicos, veja, é absurdo o fato da gente ter numa cidade como a Nanindeua, no Pará, por exemplo, uma população que só usufrui em 2% do saneamento básico e se é básico tinha que estar sendo priorizado pelas políticas públicas. Então eu vejo assim, eu vejo nessa dicotomia, essa dificuldade de encarar a saúde planetária, a saúde de tudo que nos rodeia, nossa própria saúde, nessa relação estreita com o meio ambiente. Eu espero que essa questão da empatia que está sendo tão incentivada nesse momento faça com que a gente consiga perceber o outro de uma forma mais preocupante. Se 98% da população de São Paulo não tivesse rede de esgoto, com certeza isso estaria presente nas discussões sempre, mas como é em Ananindeua, para muitas pessoas acaba não fazendo diferença e não deveria ser assim. E aí fica também uma cobrança, a gente quanto emissora pública, no Caminhos de Reportagem, por exemplo, fez um especial sobre essa temática, é um programa muito premiado, um programa que tem 10 anos, mas 50 prêmios muito festejados por toda a nossa empresa e eu acredito que realmente a gente precise ter um olhar mais profundo, porque também sofremos, padecemos enquanto jornalista da espetacularização da notícia. Então, poxa, fumaça em São Paulo, aí, pronto, parece que para o mundo que eu quero descer, mas fim dos duas, 15 dias, ninguém, parece que o assunto foi resolvido, né? É como a pandemia, que agora estamos vivendo o afã de acabarmos com o isolamento social o quanto antes, abstraindo essa questão tão grave do luto, da dor, da tristeza, que nos impede e que, inclusive, inaugura um novo tempo para o consumo, não é? Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, inclusive, até, bem-vindo COVID-19, bem-vindo coronavírus, e por mais estranho, paradoxal que seja, estar dizendo isso, mas a terra precisava de uma treva, eu sei que isso pode ser polêmico, as pessoas podem ir no chat, eu estou recebendo uns recadinhos aqui, Sofia, que bom saber que você está aí, direto da Argentina, seguindo o nosso caminhar aqui, nesse momento tão especial. Exatamente, pegando o gancho do que a Mara Régia falou, em alguns lugares do mundo, a natureza deu mostras de que, quando o homem parou de impactar um pouquinho o meio ambiente, ela ressurge rapidamente. Aproveitando a deixa também, fazer esse comentário aí que a Sofia fez aqui no nosso chat, convidar todo mundo para fazer perguntas, né? A Sofia mandou os parabéns para a Mara Régia, disse que ela é modelo de mulher e de jornalista no mundo inteiro, principalmente na América Latina, viva Mara, viva Amazônia, então, compareça aqui no nosso chat, faça suas perguntas que a gente vai repassar para os jornalistas participantes. Queria convidar o Camilo Jiménez para falar com a gente nesse momento, porque a gente está vendo essa perspectiva bastante brasileira aqui, da cobertura da Covid-19, lembrando, embora a gente tenha uma sensação de pertencimento aí da Amazônia, achando que é nossa aqui, ela é também colombiana, eu queria saber como é que está a questão da Covid-19 na Colômbia, espero estar falando despacito, como está a questão da Covid-19 na Colômbia, principalmente na região amazônica, como é que, o que se pode contar para a gente desse cenário? Claro, com muito gosto. Pois, eu creo que o primeiro que tem que contar para que todos os que não conhecem muito bem o contexto da Amazônia colombiana, é, pois, que é a Amazônia colombiana? A Amazônia colombiana ocupa o 40% do território nacional. Mas, já só esse dato está rodeado de uma paradoja e é que, em realidade, muito poucas pessoas em Colômbia são conscientes da importância que isso deveria ter. É a dizer, territorialmente, a Amazônia é incrívelmente grande, mas, culturalmente, socialmente, governamentalmente, a Amazônia sempre foi excesivamente pequena. E isso em Colômbia, históricamente, a ver, não é o único caso em que passa isso em Colômbia, mas, em relação com a Amazônia, históricamente, isso em Colômbia tem a consequência de que a Amazônia, seus povos, suas poblações, suas lógicas, suas culturas, sejam sempre terribilmente isoladas. em 40% do território nacional colombiano vivem apenas 1,3 milhões de pessoas. Colômbia tem 50 milhões de habitantes, então, é uma porção relativamente pequena da população colombiana que vive por razões obvias. A Amazônia não está feita para construir grandes cidades e para que haja comunidades é muito grande ocupando. Em esses territórios viven 52 povos indígenas. Há uma población afro-colombiana pequena e há uma población de colonos também, por suposto, como em outras regiones da Amazônia. e um dito importante também é que a mitad de essa população, ou seja, a mitad de esse 1,3 mil pessoas que viven na Amazônia colombiana estão dispersos e viven lejos, ou seja, viven em lugares que estão ubicados de uma maneira distante de os centros urbanos. Há muito poucos, e menciono isto porque aí é onde começa a covid e o coronavírus e toda a pandemia a ter, a suscitar perguntas. Al estar dividida assim a Amazônia, ao ser tan grande e estar, digamos, como composta por essas pessoas dispersas por todas partes, a Amazônia é um lugar complexo desde o ponto de vista da atenção sanitaria. Em toda a Amazônia colombiana há apenas 45 centros hospitalários, de os quais quase ninguno tem unidades de cuidados intensivos e em os quais quase a mitad das pessoas que vivem na Amazônia não têm acesso. Então, isto é como o panorama general. Já, digamos, se nos acercamos um pouco mais ao departamento da Amazônia, que, digamos, tem uma cidade que é importante para a região da Amazônia a nível regional, é dizer, o que compartimos com os demais países, que é Letícia, quero também darles alguns dados, este é um departamento supremamente pobre, como consequência do aislamiento do que já falei, que não somente é territorial e geográfico, sino também cultural, social, político, o 40% das pessoas que vivem na Amazônia, no departamento da Amazônia, vivem na pobreza, 7 de 10 pessoas não têm acesso ao água potável, 8 de 10 pessoas têm acesso a um regimento subsidiado de saúde, e 5,000 hogares têm que receber mensualmente ajudas do Estado porque não têm ingresos fijos. em Leticia, que é a capital do Amazonas, só tem dois hospitais, um é público, outro é privado, e nenhum está na capacidade de atender casos complexos. Agora, com tudo o que aconteceu através da Covid no Amazonas, esta capacidade se aumentou, mas isto é algo reciente e algo circunstancial, o que estou contando é a história de décadas no Amazonas colombiano. A segunda cidade no Amazonas, no departamento do Amazonas, é Puerto Nariño, lá há seis mil habitantes e há apenas cinco camas de atenção hospitalaria, cinco. E, aparte de isto, o departamento do Amazonas, ao longo do rio, tem oito corregimentos, que são pequenas poblaciones. Allá vive a maior quantidade, a gran parte da población indígena do departamento do Amazonas, e em cada corregimento há apenas uma cama. Toda esta situação, ou seja, este é o Amazonas, que encontrou a COVID. Hace un mês e meio havia grandes alarmas porque havia preocupación de que a COVID chegara a Leticia ou a algumas de as poblaciones do departamento do Amazonas. Como Leticia e o departamento do Amazonas dependen bastante do comercio internacional com Brasil e Perú. E aí, nesse sentido, muitas vezes o Amazonas colombiano está mais integrado a essa lógica local de região amazônica que ao resto do país havia um temor de que chegasse a COVID. Finalmente chegou e no transcurso de apenas um mês as cifras são as seguintes. o 4 de maio de novo hace um mês havia apenas 229 contagios registrados de COVID no Amazonas em Leticia. Hoje há 1,827. O crescimento ha sido exponencial e o mais preocupante de todo é que se uno compara Leticia com Bogotá pois Bogotá tem 11,000 contagios registrados Leticia tem 1,800 pero Leticia tem apenas 40,000 habitantes Bogotá tem 8,000 habitantes entón esta é como a situação actual no Amazonas e a preocupación e con isto redondeo a minha resposta a preocupación que há en Colombia em relação com comunidades que han tenido este descuido e este abandono histórico do Estado e da sociedade é que a crisis de la COVID que é uma crise sanitaria uma crise social e uma crise económica tenha uma consequência muito grave e é que se rompan os texidos sociais Colombia é um país que há luchado por muito tempo por recomponer o texido social que a violência ha roto a violência tanto política como a violência que vem do crime organizado em meio de tantos problemas que há en Colombia as comunidades se haviam venido mais ou menos recomponendo a través de lazos de confiança a través de emprendimentos a través de uma regeneração da vida política que permitia que houver texidos sociais novamente mais ou menos fortes esta crise está rompendo esses texidos sociais e também está fazendo isso no Amazonas a consequência de que se rompe o texido social no Amazonas é que as pessoas têm que voltar por sua supervivência através não da confiança não das instituições que cream as comunidades ou que o Estado lhes brinda mas através de vías informais que muitas vezes terminam sendo ilegais e no Amazonas e aqui conecto com outro ponto muito importante de esta conversación uma forma informal e legal de ganarse a vida e de sobrevivir é a deforestação e aí chegamos a um ponto muito importante porque também estamos vendo também no Amazonas colombiano que com a Covid vem a deforestação então vem uma crise sanitaria uma crise econômica uma crise social e uma crise ambiental gerada por o fato de que o Amazonas sempre é um centro de interesses em termos que mostra essa diferença proporcional entre Bogotá e Letícia e esses outros aspectos que são componentes como a violência e essas consequências que você fala do rompimento do tecido social e também do desmatamento a partir como consequência desses problemas principalmente econômicos eu queria aproveitar o gancho para perguntar para a Elaís e convidar todo mundo a continuar mandando perguntas a gente já vai começar com as perguntas aqui do chat tem umas perguntas bem interessantes chegando para a gente continue mandando a gente vai repassar essas perguntas a gente vai discutir esses assuntos eu queria pedir para a Elaís me responder Elaís pode ligar o microfone muitos havia uma uma suspeita que até por questões de isolamento a gente sabe que em Manaus por exemplo existem indígenas em Manaus morando em Manaus mas que há comunidades populações indígenas em regiões mais afastadas que poderiam não ter contato com o coronavírus com o novo coronavírus em função da distância mas o que a gente acabou vendo infelizmente é uma situação diferente a gente tem um número muito grande de contaminados a gente já tem um número bastante grande de indígenas mortos uma dificuldade de acesso à questão de saúde então só tem UTI em Manaus como é que está sendo esse processo de que forma essa doença está afetando as populações indígenas já que você tem particularmente lugar de fala para falar sobre isso representatividade jornalística para falar sobre isso como é que está tanto o problema nas populações indígenas quanto a cobertura desse problema pela imprensa então como eu falei antes acho que as consequências dessa crise da covid no mundo ela ocorre de diferentes maneiras embora a gente saiba que o resultado são os mesmos a doença se alarmando o contágio chegando a todos os contextos e grupos sociais então as demandas acabam também sendo um pouco diferentes embora a principal seja o atendimento à saúde que é esse que não chega na região tanto no contexto urbano quanto no contexto do interior no contexto rural como não sei se você sabe mas aqui no Amazonas só tem leito de UTI na capital da Amazonas em Manaus então um alapso grande desde o início muitos casos de pessoas morrendo em casa tanto que alto a subnotificação oficialmente até ontem estava aqui no Amazonas 46.476 casos mas esse é um número muito subnotificado especialista diz que na verdade coloca 20 algo como acho que 50 mil 50 mil não sei se esse é o número correto acho que 50 mil 200 mil 200 mil casos em função da subnotificação então imagina em um estado grande em um estado com uma dimensão territorial dessa natureza com dificuldade de locomoção aqui apenas cinco municípios do Amazonas podem ter acesso via estrada via terrestre e o restante dos outros municípios é apenas via fluvial ou via aérea em uma muitas vezes uma viagem que leva duas, três horas para chegar por exemplo São Gabriel da Cachoeira até Manaus um avião leva duas horas e meia para chegar aqui então no caso dos povos indígenas diante dessa crise quando começou a chegar aqui Manaus e muitas regiões começou a ficar cada vez mais alerta os próprios povos indígenas começaram a tomar ações para se proteger para se proteger e tentar tomar todas as medidas de restrições e a principal delas foi a permanência alguns falaram fuga para essas aldeias e outros a permanência por tempo indeterminado nas suas aldeias isso aconteceu nós fizemos algumas matérias isso aconteceu no Acre no Mato Grosso em Roraima na região do Alto Rio Negro no Pará houve todas essas tentativas ou seja houve embora alguns muito disso de alguma forma afetou também a sua própria segurança alimentar porque eles precisam comer e muitos territórios indígenas não tem acesso por exemplo a próprios recursos naturais porque já são áreas muito impactadas então não tem como caçar como pescar e preciso do apoio de apoio das populações que começaram a doar e outras populações não eles pescam e caçam mas preciso também dos insumos como é a situação lá da região da terra indígena na Vale do Javari que é uma terra indígena que eu conheço já estive lá duas vezes três vezes e estou acompanhando e cada território é um contexto peculiar diferente tem aqueles povos que já são de muito tempo de contato tem outros povos que estão muito mais vulneráveis como é a terra indígena Vale do Javari ou o terra indígena Yanomami e até agora o governo brasileiro e a FUNAI não apresentaram ações emergenciais e específicas para proteger os habitantes dessas comunidades então muitos deles estão fazendo isso por conta própria inclusive a nossa primeira reportagem quando a gente começou a cobrir a Covid na Amazônia e sobretudo nos povos indígenas foi falando sobre isso que não havia um plano emergencial ou protocolos do governo brasileiro para atender essas populações e muitos estavam tomando essas medidas por conta própria incluindo voltar para as aldeias e no entanto ainda tem outro problema em muitas dessas aldeias muitas dessas comunidades ainda tem fatores que potencializam a gravidade da pandemia que são as invasões dos territórios como a terra indígena no Omami é cronicamente invadida por garimpeiros ilegais na terra indígena na Vale do Jabari que é na fronteira com Colômbia e Peru o problema lá são garimpeiros pescadores narcotráfico é uma rota de narcotráfico inclusive para chegar até Manaus que vem pelo Rio Solimões então qual é o problema que eles não têm já tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde tem o problema da distância geográfica que é muito longe então tem as invasões constantes do território que agrava mais a pandemia ou seja ainda tem a preocupação com os suplementos alimentícios alguns indígenas precisam de material básico para pesca para caça material para os seus roçados e não estão tendo esse atendimento que é o que a gente eu tenho ouvido bastante nas entrevistas que eu faço com algumas lideranças indígenas e o contágio em algumas situações por exemplo no primeiro caso de um indígena uma pessoa indígena do Brasil de Covid foi uma gente indígena de saúde que é uma função que tem dentro da política nacional de saúde indígena foi uma indígena do povo Cocama que foi infectada por um médico do Dicei Alto Solimões e ele teve contato com outros indígenas e ela foi infectada e na aldeia dela acabou se espalhando para outras etnias outros povos outros moradores da aldeia onde ela morava dessa etnia dos Cocama inclusive o povo Cocama é o povo mais afetado pela Covid e é onde tem o maior número de óbitos que é um povo que habita da região do Alto Solimões até a Colômbia e também se estende pelos rios e tem em Manaus porque em Manaus a taxa de população indígena no contexto urbano é muito alta aqui onde eles reconstroem sua própria realidade fazem aldeias e comunidades tanto na capital como no entorno que se chama de entorno ou seja na região dos rios aqui que é muito presente nessas aldeias indígenas e são até descobertas pela política de saúde do governo federal e é uma luta dessas comunidades para ter acesso à saúde então o contágio pelo que eu observo embora a gente lide como uma falta de transparência total por parte do agente público sobretudo do governo federal onde eles demoram muito para passar informação para a gente e às vezes nem passam a gente tem que trabalhar com isso a gente lida com isso diariamente insistindo para ter informação e os dados oficiais são muito desatualizados por exemplo vou ser bem um exemplo de ontem para hoje tem uma matéria que saiu do Câmara hoje dos quatro profissionais de saúde que foram retirados da terra indígena na palha de Javari da aldeia São Luís do povo Canamari e eles foram infectados foram retirados e há e há suspeita de que várias famílias dessa aldeia estejam com sintomas da Covid mas não tem testes para comprovar se eles estão se eles têm essa se eles estão com essa doença e no caso de muitas das terras indígenas as populações já sofrem com outras doenças que são que podem agravar vai de Javari tem problema de malara hepatite na região da alto rio negro é muito alto o índice de tuberculose então já é um problema histórico que não é dos tempos que resgata até a memória dos tempos passados de dizimação de várias etnias com a chegada do invasor ou do colonizador como se costuma falar então ou seja é um momento que de resgate isso não é uma novidade pandemia em território indígena não é uma novidade porque já tivemos outros casos de sarampo varíola várias etnias indígenas foram dizimadas por conta desses contágios e no caso da infecção é uma informação ainda que não está oficializada quem é que infecta essas populações são os funcionários de saúde que não estão devidamente equipados não tem EPI para se proteger são os invasores são os garimpeiros na terra indígena eu estava aqui anotei aqui os dados por exemplo dos Yanomami que deixa eu ver se eu acho aqui foi um caso bem recente da terra indígena do Yanomami olha que são que os dados reunidos pelas próprias os dados reunidos dos casos de covid no Yanomami são das próprias organizações e a maior parte deles dos infectados foram o contágio veio nas casas de apoio indígena de apoio de saúde onde eles ficam quando eles estão em tratamento na cidade e outros casos são possivelmente dos invasores que estão dentro do seu território porque de alguma forma eles se aproximam eles procuram não se aproximar de invasores até por uma medida de segurança então o que a gente tem que lidar muito aqui é com essa falta de transparência no boletim da CESAI por exemplo o boletim da CESAI que sai no site diariamente é um boletim desatualizado um boletim mal feito inclusive se você não compreender não entender como é que funciona a gestão administrativa dos DICES que são o Distrito de Saúde Sanitária Indígena e a CESAI você se enrola alguns jornalistas podem se atrapalhar então são 34 DICES que abrangem várias áreas vários povos então no boletim do DICES Vale do Javari por exemplo só tem 4 casos de Covid entre indígenas naquela região ali dessa terra indígena onde tem muitos povos isolados e muitos povos de recente contato só tem 4 casos e no entanto o boletim da prefeitura de Atalaia do Norte onde está localizada a terra indígena de anteontem de ontem eles ainda nem divulgaram tem 12 casos de indígenas infectados que estão na cidade quando a gente tenta desvendar esse mistério de números é muito difícil eles responderam isso quando não isso nem sempre respondem então a gente as nossas fontes são sempre as próprias indígenas as próprias lideranças e das próprias organizações que repassam e até isso tem uma dificuldade porque aqui na Amazônia Real por exemplo quando começou a nossa cobertura a gente está trabalhando de casa os meus contatos são sempre por telefone ou por WhatsApp ontem eu entrevistei uma pessoa dessa matéria a Luzia que está numa aldeia é muito difícil falar com ela eu consegui falar com ela por um orelhão depois de tentar há duas semanas porque falar com ela ou com alguém que me atendesse nesse orelhão porque o sinal não pega está chovendo muito não tem internet nessas comunidades a maioria das comunidades indígenas não funciona não tem acesso não tem conexão de internet você tem que pegar informações com algumas lideranças indígenas que estão na cidade que conseguem falar via radiofonia com algumas aldeias então isso também é difícil como a gente não está indo nessas áreas até por questão de segurança também por medidas e protocolos que eles fecharam também as entradas e a gente não ia mesmo por uma responsabilidade da nossa parte também nós não iríamos nessas áreas então a gente procura contornar essas limitações de acesso de outras maneiras é solicitar fotos que eles mesmo tiram áudios que eles podem vídeos que eles podem realizar e mandar para a gente isso quando a internet funciona eu já vi caso eu já entrevistei uma pessoa que mandou uma resposta no dia seguinte para umas perguntas que eu fiz dias antes um dia antes então o que a gente está fazendo aqui é um trabalho muito de muita paciência de muita responsabilidade de muito generosidade também e de respeito a essas populações e eu estou falando basicamente das populações indígenas mas também o mesmo acontece com outras populações tradicionais como as populações quilombolas ou as populações do interior então tem sido uma cobertura muito difícil muito dura e de muitas emoções também porque a gente eu sempre falo que eu estou contando infelizmente são todas notícias ruins até agora a gente ainda não conseguiu dar uma notícia boa e isso afeta até as nossas emoções nossa saúde mental a gente tem que trabalhar com isso sempre a gente dialoga entre nós a equipe da Amazônia Real conversamos via via internet né nas nossas quando ele faz sempre semanalmente a gente discute pautas e é assim que a gente desenvolve nossa cobertura mas a gente também às vezes até tem que lidar com situações assim por exemplo pessoas que pedem apoio para alguma campanha de arrecadação de fundos para o alimento para a cesta básica todos nós acabamos desenvolvendo disso também porque não tem como abrir mão e se eximir dessa responsabilidade diante do que acontece aqui né então a gente lida até com questões de auxílio funeral como já aconteceu comigo e com uma outra repórter que ajudamos no caso aqui em Manaus de um indígena de um vice-cacique indígena que morreu de covid em casa sem atendimento médico até porque não tinha onde ele ser atendido e é assim que a gente está fazendo nossas reportagens só para finalizar a gente por conta dessa cobertura a gente cancelou algumas viagens em alguns terres indígenas e em outras áreas que não são terras indígenas por exemplo eu ia fazer uma matéria na terra indígena Mura isso em março logo no início da pandemia tivemos que cancelar e nisso a gente direcionou nossos esforços na cobertura da covid porque a demanda é muito grande a gente não conseguiu ainda não conseguiu cobrir tudo todos os dias sempre recebemos notícia de alguma situação de alarmante alguma região alguma área e aqui na Amazônia é um país é um continente então nem sempre damos conta de todas essas áreas nós estamos fazendo essa nossa palavra Obrigada, Laís e é muito importante essa perspectiva obrigada pela sua perspectiva da questão indígena é bem importante para a gente e você falou também de alguns assuntos que estão chegando aqui no nosso chat continue mandando perguntas porque agora a gente vai começar a responder as perguntas eu já passo para a Mara você quer complementar Laís eu queria eu queria aproveitar desculpa eu estou sentindo nada imagina eu queria aproveitar uma carona na fala da Laís para lembrar essa campanha importantíssima que é Fora Garimpo Fora Covid infelizmente a gente está com uma situação de invasão dessas terras são várias as organizações inclusive o ISA socioambiental está aí à frente chamando todas as pessoas para as petições online e acima de tudo as autoridades porque não é possível que a gente tenha num momento desse onde a contaminação se faz em função desse trânsito clandestino ainda por cima que as autoridades fechem os olhos para essa triste realidade outra coisa também que eu gostaria de pedir é a solidariedade das pessoas para a campanha da Caritas num contexto do Alto Solimões essa tríplice fronteira através da Rádio Nacional da Amazônia a gerente Misleine está pedindo e se solidarizando com várias comunidades justamente nessa questão do alimento porque curiosamente os povos indígenas a população ribeirinha muitas vezes teve que parar de fazer a farinha para vir atrás para a cidade atrás desses míseros 600 reais que foi colocado como um auxílio emergencial e que provocou uma migração enorme dessas populações que estavam na mata para a cidade então o pessoal está deixando de produzir lá para vir atrás desse dinheiro nessas filas vergonhosas da Caixa Econômica Federal que infelizmente não atende a essa demanda e ainda causa uma ameaça real de contaminação dessas populações então acho que isso é muito grave é muito sério e esse auxílio acabou se mostrando um pesadelo Obrigada pela contribuição Mara Regia realmente tinha um gancho aí para falar também queria agradecer a complementação que a Laís fez com relação a dificuldade de ter acesso a informação porque algumas das perguntas que estão chegando tem a ver com essa questão da dificuldade de ter acesso a informação a informação pública mas eu queria pedir para as pessoas continuarem mandando perguntas a gente vai começar a responder queria pedir para vocês serem um pouco mais sucintos nas respostas porque acreditem já faz uma hora que a gente está conversando e a gente está entrando agora na última meia hora eu queria começar passando uma pergunta para o Camilo Jimenez é uma pergunta que chegou do Carlos Minuano aqui dizendo que em uma conferência na semana passada um indígena colombiano do povo Ingá falou que há um risco de extinção a partir da pandemia seja por abandono do governo seja por conflitos armados e também a própria doença a pergunta do Carlos Minuano existe realmente um risco de extinção de alguns grupos indígenas da Colômbia a partir dessa situação da doença e das consequências sociais dessa doença então eu o primeiro que diria é que em termos generales as poblações indígenas os povos indígenas colombianos vão estar sempre amenazados e e a extinção por essa razão é um panorama lamentablemente realista sempre e quando o estado e a sociedade colombiana não se redefinam seriamente e com seriamente quero dizer em sua essência em seus fundamentos e em suas intenções como um estado de como uma sociedade plurietnica a pesar de que colombia o é colombia tem 102 povos indígenas e isso não aconteceu mais além de que nossa constituição que é uma constituição que o próximo ano cumple 30 anos a pesar de que a constituição do 91 foi uma constituição que teve essa intenção então sempre e quando isso não suceda na realidade sempre vai haver o risco de como um gran peligro sempre vai haver grandes riscos para os povos indígenas colombianos e sempre vai haver o risco de extinção agora isso é em termos generales mais pontualmente cada ano a ONIC que é a organização que reúne os lideranços dos povos indígenas colombianos presenta um informe é um informe que se presenta aqui em colombia frente as entidades correspondientes mas também o presenta uma e outra vez frente a organismos internacionales o ano passado no informe que a ONIC apresentou frente a a CDH que é a Comisión Interamericana de Derechos Humanos escribió que mais de mais de 60% dos povos indígenas colombianos estão amenazados de uma extinção física e cultural e isto era sem covid a extinção e que que fala a ONIC desde hace muitos anos se deve a asuntos de violência Então e nos últimos dias os indígenas de Alcaldas, os Embera, lhe passaram um informe que se chama o genocidio silencioso dos indígenas de Alcaldas. Então, uma razão foi a violência históricamente e outra foi o que tem que ver com os problemas estruturales do país. E quando se fala de extinção cultural muitas vezes se fala dos problemas que há no sistema de educação colombiano, que é um sistema de educação que exclui as lógicas educativas e sociais e culturais dos indígenas. Então, isto é sem Covid. Con Covid, e isto é sem Covid, e também afecta aos indígenas da região amazônica. Então, com Covid, simplesmente se suma um fator mais, que é o fator de emergência sanitária de uma posible epidemia em comunidades pequenas apartadas, e, pois, digamos como isto nos pone em um mundo ainda pior. pior que o mundo que já era bastante negativo e malo e destructivo para as comunidades indígenas. Então, o que disse o indígena há poucos dias em essa entrevista, que cita a pessoa que fez a pergunta, é certo. Se a a extinção cultural, se a peligro de extinção cultural e ao peligro de extinção física por a violência, se suma o peligro de de uma epidemia e de a morte pronta e rápida de maiores, de pessoas maiores em comunidades indígenas do Amazonas, pois, aumentam os riscos de uma extinção. Então, estou totalmente de acordo e essa deveria ser uma grande alarma em tempos de Covid. Obrigada pelas respostas, Camilo. Eu vou começar a ler várias perguntas aqui que estão chegando no chat, uma melhor que a outra. Volto a pedir para vocês serem mais sucintos nas respostas. Claro que, tendo em vista a qualidade e a experiência de... a qualidade dos panelistas, né, e a experiência que vocês têm, é óbvio que vocês têm muito a contribuir, mas a ideia é que a gente consiga fazer uma rodada aqui respondendo várias perguntas. Eu queria passar primeiro aqui para a Mara, que é uma pergunta que chegou da Mayara Paixão. Gostaria de entender como a Mara compreende a importância do fortalecimento da comunicação pública no país para que temas como a cobertura da Amazônia sejam tidos como igualmente importantes no jornalismo. Ah, é essencial. Até porque, nessas questões, como, por exemplo, eu comecei a participação aqui nesse nosso momento webinário, a questão, por exemplo, do escalpelamento. poucas emissoras se dispõem a essa cobertura, não só pela questão emocional, porque é muito doloroso quando você participa, se aproxima desse campo onde há preconceito, onde há vulnerabilidade de toda a ordem, não é? você precisa ter, digamos assim, uma envergadura emocional muito forte, para se aproximar desse campo, porque são momentos limite de dor, de preconceito, porque depois você sabe que o escalpelamento provoca uma deformidade que nem sempre é aceita na sociedade, e de precarização total. Então, por exemplo, quantas emissoras você conhece no Brasil que encamparam uma campanha nos limites da Amazônia que viesse socorrer essas populações ribeirinhas desses acidentes? Isso é uma questão pública, é um serviço de utilidade pública que a comunicação pública, como nenhuma outra, privilegia. Então, eu só vejo esse caminho. na minha luta no Viva Maria, que está prestes a fazer 40 anos pelos direitos humanos das mulheres, sem dúvida, se não fosse numa emissora pública, a gente não teria conseguido colocar nossa voz nos microfones e megafones, porque na época não tinha rede social, durante todo o período pré-constituinte, para fazer avançar a cidadania das mulheres no Brasil. Então, eu acho que a comunicação pública definitivamente é o canal, e que esse canal se expanda, que não sofra descontinuidade nem censura. Ok. Uma pergunta para todos, e como é para todos, por favor, respondam de um jeitinho rapidinho, mas essa pergunta é muito importante que cada um dê a sua perspectiva. Vocês acham que os jornalistas estão preparados para cobrir o tema aqui do nosso webinar, que é os desafios amazônicos em tempo de pandemia? Ou tem muito para chute de jornalismo, de jornalismo, que é alguém de outras regiões sendo escalada para ir rapidamente à floresta, quer dizer, e agora está difícil, mas assim, fazer essa cobertura sem uma preparação e, portanto, com uma diferença de realidade que interfere no resultado final dessa cobertura. E aí eu já quero me adiantar para dizer que a comunicação pública nesse contexto pode se dar ao luxo de cobrir processos e não a espetacularização como é que se fala essa palavra? Espetacularização do fato, né? Então, assim, às vezes você sai no afão de uma cobertura precipitada desconhecendo, inclusive, a maneira sensível, respeitosa, de entrar numa comunidade. Vocês têm que ter um trabalho que anteceda. Nesse sentido, eu quero fazer aqui a defesa do meu rádio coração, esse rádio que nos irradia, porque o rádio, por trabalhar o sentido mais profundo que é o ouvido, ele cria uma intimidade. Quando você chega numa comunidade, tem lá uma Maria do Boiadeiro que te diz assim, lá no Pará, Nora Régia, tu não sabe quantas vezes eu te salvei, mulher. Como assim? É porque eu levo o radinho de pilha para a beira rio. Quando tu cai nas águas, eu te socorro lá junto com a espuma da lavada. Então, é assim, você passa a ser quase que uma pessoa daquela comunidade através do rádio que cria esse ambiente único de troca e de intimidade. O Rogério Vidoedo tinha dito aqui no chat sintonia fina do Rádio Coração era o que ele queria ouvir hoje. Então, está aí, de uma certa forma, chegou. A perspectiva da Elaize, por favor, Elaize, pode liberar o microfone para falar sobre essa questão dessa diferença de quem vem de fora e cobre a Amazônia com uma perspectiva não local e, portanto, às vezes, dá uma escorregadinha aí na cobertura. Eu não vou fazer manual aqui, porque isso não é do meu feitio, mas, assim, eu acho que é fundamental para quem cobre da Amazônia e, quando eu falo isso, não é só de quem vem de fora, como você fala, mas para quem também está aqui, mesmo morando aqui, muitas vezes, as pessoas não sabem também, não conhecem e não têm nem pertencimento, que é um termo que a gente utiliza bastante e dá muito processo de se auto-marginalizar em relação à Amazônia. Então, eu sempre digo que é fundamental ter humildade, saber que precisa aprender e se desfazer de certos estíquios, mas o senso comum em relação à Amazônia é importante vir preparado, disposto a ouvir sem chegar, sabe, tipo, eu cheguei aqui, quero ajudar vocês, portanto, vocês têm que falar. Por isso, muitas pessoas chegam dessa, quando eu falo, pessoas não são jornalistas, não, em qualquer outra profissional, né, de se impondo com ter conhecimento, então, eu vou ouvir vocês, vocês precisam falar, vamos dar visibilidade, mas também eu acho que precisa humildade e estar com a mente aberta de que vocês, tudo que muitas vezes a gente estudou ou se preparou, é assim, chega e vê uma outra realidade e não chegar também, não fazer uma, eu sempre faço uma leitura sobre isso, não fazer uma abordagem, uma interpretação da Amazônia de forma genérica, né, algo como, eu estive no, eu estive na Amazônia, eu sempre costumo perguntar, qual Amazônia? Qual o estado da Amazônia? Você esteve na Amazônia? Qual região do Amazônia você esteve? Você esteve no Baixo Amazonas? No Alto Rio Negro? Assim, ou seja, há essa grande diferenciação, não dá para dizer que você, eu mesmo não conheço a Amazônia, mesmo sendo da Amazônia, morando na Amazônia, eu não conheço, toda a Amazônia é impossível, então, eu acho que é, quando isso chegar, isso tem muita empatia com as populações locais, porque são essas, e também eu acho que, eu quebro um pouco aquelas regras de, ah, sou imparcial, e não vou ouvir, é importante ouvir todo mundo, que isso é o básico do jornalismo, né, mas quem durante tantos anos teve uma, um espaço tão desigual na cobertura, eu acho que é importante, nesse momento, ter mais visibilidade, que, inclusive, essa é a proposta da Amazônia Real, quando a gente começou, né, nós fazemos todos os, ouvimos todas as fontes, múltiplas fontes nas nossas reportagens, mas os personagens que têm visibilidade são as populações que são duramente marginalizadas nas outras coberturas da grande imprensa, por exemplo. Obrigada, Camilo, a sua percepção, os jornalistas estão preparados para fazer, reportar as questões, principalmente agora de Covid, né, com relação à perspectiva da Amazônia, sim ou não? Não, 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 e, por suposto, isso é uma generalização, e, bom, quero pedirte, Katia, de pronto, ao final, quero falar da nova convocatória do Rainforest Journalism Fund, porque tem que ver com isto, tem que ver com isto, pero la deixaré para depois, a resposta, não, por várias razões, um, os grandes medios, as grandes corporações de medios, sigam vendo a Amazônia, ao menos em Colombia, como uma região marginal, e, porém, não importante, o qual é um erro, porque a Amazônia é importante para o planeta inteiro, e isso, o sabe o planeta, e há demasiados interesses económicos, políticos, e uma concentração de poder muito grande na Amazônia, como para seguir considerando o marginal, então, penso que as grandes corporações têm que tomar decisões estratégicas, audazes, que pongam a Amazônia no centro dos interesses, para isso, têm que ter em conta o que Mara já repetiu várias vezes, e é o fato de que a Amazônia também é uma região internacional, transnacional, onde a colaboração com outras grandes corporações de medios, se assim se quer, é possível, e pode ser muito útil, e, em termos já de medios mais pequenos, alternativos ou independentes, aí há avanços muito importantes, porque sim há uma capacidade de ver a Amazônia de uma maneira distinta, e há uma capacidade já instalada de fazer projetos colaborativos, transnacionales, é a dizer, entre medios que construem narrativas que cruzan as fronteras nacionales. O que falta aí é ainda mais colaboração, aproveitar mais o fato de que levamos já muitos anos especializándonos no trabalho em rede, em redes, e que a Covid agora nos mostrou que é a nossa única possibilidade de trabalhar com impacto e de maneira grande em relação com a Amazônia. Então, eu acho que, em esse caso, os desafios estariam aí, mas, falta muito trecho, e tem que correr, tem que caminá-lo urgentemente. Ok, Camila, obrigada. Estamos entrando nos últimos dez minutos do nosso webinar, vou tentar acelerar aqui com as perguntas, então, para a Elaize, por favor, que essa é bem específica para você, né? Como é que você analisa a questão da FUNAI, como a FUNAI está cuidando da qualidade de vida dos indígenas neste momento, um dos aspectos é a alimentação, e como você faz uma comparação entre esse trabalho da FUNAI antes e depois da pandemia, né? Essa é a pergunta muito difícil. Bom, a FUNAI é dividida em várias estruturas, né? E todos sabemos que hoje a FUNAI está totalmente aparelhada por anti-indígena, né? Quando eu falo isso, isso é o topo da FUNAI, né? Do presidente aos diretores, né? Então, eles estão ali apoiados pelos ruralistas, né? Você vê que é óbvio, né? Isso está muito... Isso é... É um órgão que no passado recente já era, já tinha essa dificuldade de recursos, recursos orçamentais limitados para atuação nos territórios de defesa, de proteção, isso não é de agora, mas nos últimos anos, nos últimos governos, isso desde o governo petista, é bom destacar, né? Isso é... Eu sempre gosto de enfatizar que isso não é recente. Hoje está uma tragédia total, uma calamidade, mas essa redução orçamentária já vem desde, sobretudo, do governo Dilma, o fechamento de, por exemplo, o fechamento de uma base etnoambiental que depois reabriu no Vale do Javari, e piorou no governo Temer, no governo do Bolsonaro, pelo Bolsonaro já tinha até acabado com a política indigenista, né? Porque o que ele quer é que acabasse com os povos indígenas, que os indígenas realmente sejam extintos, né? Isso que ele fala, que sejam integrados, que sejam resgatar uma política antiga de integracionista dos governos passados, né? Para acabar com o que ele diz que os indígenas têm que sair do zoológico. Então, hoje, as informações que eu tenho pela FUNAI são muito difíceis de conseguir. Eu moro muito para responder isso quando eles respondem. Isso, certamente, tem toda uma relação lá dos funcionários da... Eros que atuam aí, os servidores, mas eles têm toda a hierarquia, certamente, eles não têm essa autonomia para decidir sobre como é que vai ser a ação, porque quem manda é quem está na direção. O que eu observo das falas, dos relatos dos indígenas com quem eu tenho falado é que o apoio tem chegado muito pouco, não tem chegado quase nada. Há uma tentativa de realmente de... Tem comissões, tem comitês de planejamento, mas, assim, efetivamente, a gente não consegue saber o que acontece. Tem recurso? Como é que vai? Para onde é que vai? De que maneira? Qual é o órgão que tem que fiscalizar? Seria o Ministério Público Federal? As próprias lideranças? O que eu percebo que estão um pouco, assim, está muito obscuro para onde vão esses apoios. Tanto que, muitas vezes, se você olhar, a própria Mara citou, há várias comunidades indígenas, há várias organizações com dezenas de... Com dezenas de... Tem um... Tem um cachorro aí. Tem um cachorro agora. É. Então, dezenas de comunidades fazendo campanha de arrecadação. Tem vaquinhas, campanha de financiamento coletivo, ou seja, significa que eles não estão sendo atendidos com básico, com alimentação, com comida, com insumos para pesca. Não tem. O que eu percebo, se tem, não sabemos para onde é que está sendo destinado. Caso se estivesse sendo atendido, não estaria, eles não estariam realizando esses... Se virando por conta própria para poder se manter, né? Porque eles estão ali, nas suas terras indígenas, tentando se proteger da Covid, mas eles também estão se riscando com invasores, chegar próximo de uma área onde já tem invasores, garimpeiros, ali na terra indígena do Uruê, Uauau, em Rondônia, é uma área totalmente pressionada com garimpeiros e madeireiros. Então, às vezes, alguém fala assim, ah, mas por que que os índios não voltam com o antes e vão pescar e caçar? Não sei se esse comum... Só que não tem, não tem onde fazer isso, porque muitos territórios já estão tão impactados por madeireiros, por fazendeiros, como, por exemplo, ali no Mato Grosso. Como é que eles vão? Eles precisam do apoio do poder público para a sua segurança alimentar também. Cada realidade é uma realidade diferente. Vamos lá, nos encaminhando para o final. Vou tentar juntar algumas perguntas aqui. o Mike pergunta, como os jornalistas de áreas mais favorecidas, como o Sudeste, podem se aproximar da cobertura e fazer uma cobertura mais sensível? Vou emendar algumas perguntas, porque até algumas são parecidas. colegas que trabalham na Amazônia reclamam com razão que a região só vira notícia quando há crimes ambientais, quando mata indígenas e, às vezes, infelizmente, nem nessas situações graves acaba acontecendo. Como que poderia ser o agendamento para que, não só quando a fumaça chegasse em São Paulo, esse assunto fosse importante? E daí, já emendando com uma questão que tem relação, se tem algum conselho para esses periodistas, tem uma outra pergunta, tanto de Bogotá quanto de São Paulo, como exemplo, para amplificar essa cobertura de temas, principalmente nesse momento de pandemia. Essas três perguntas têm uma relação entre elas, aí queria um apanhado geral de vocês sobre isso. Amara, começa? É, eu acredito que a gente precisa, nesse momento, eu acredito até que seria muito difícil você sair do foco da Covid-19, porque é o tema da hora, até para que você consiga ganhar outros espaços para outros assuntos igualmente impactantes, que demandam nossa atenção e o conhecimento da sociedade, é uma luta, né? Agora, eu penso que a gente precisa, e essa é uma oportunidade única, agora, através do Rainforest, essa chamada para que as pessoas façam uma cobertura da Amazônia, há uma necessidade urgente da gente influenciar esses profissionais para entender essa Pan-Amazônia, esse continente amazônico, que são muitas, como a Laís fez questão de frisar, a gente não pode falar que a realidade acreana seja a mesma do Amapá, embora a proximidade de Rondônia é muito menos, enfim, eu estou há 40 anos nos microfones, comecei no rádio, na Rádio Nacional da Amazônia, e também, como você, Laís, não conheça essa terra, embora já tenha, ao longo dessa caminhada, viajado muito por aí, e essa Amazônia se transforma também, as pessoas têm uma visão de que estático, ficou lá paralisado, não, as transformações para o bem e para o mal são muito constantes, então, se eu tivesse que aconselhar, é assim, mergulhar justamente no trabalho dessas organizações como a Amazônia Real, como agora o Marcos Colom acaba de lançar a Amazônia um podcast em cinco minutos, a gente precisa e a Rádio Nacional da Amazônia na cobertura que faz, uma cobertura que vem justamente da demanda desse público que está nessas regiões e que só tem numa emissora em ondas curtas, ondas tropicais, a oportunidade de ser alcançada, entendeu? Sim. Camilo? Claro. Bueno, então, agora sim vou falar da convocatória, se te parece, Katia. Podemos, até porque tem várias perguntas chegando, na verdade eu queria fazer um compromisso aqui, tem perguntas de TCC chegando, pergunta da Heloísa aqui, estudante aqui de Curitiba, como a gente não vai conseguir responder todas, eu queria fazer um compromisso e algumas dessas pessoas estão aqui nos assistindo, um compromisso de respondê-las individualmente depois, por escrito, exatamente, muito obrigado pelas perguntas, são várias perguntas de qualidade e algumas a gente já respondeu, como por exemplo, pedido para que a Laís citasse exemplos, eu acredito que ela já respondeu, a questão da falta de transparência também já foi respondida, da questão de como ver o governo, eu acho que também a gente já falou um pouquinho disso, acho que nesse momento já indo para o encerramento, a gente precisa falar dessa possibilidade de financiar o jornalismo a partir desse programa da Rainforest, então deixa aí para você falar disso, até porque o Carlos Minuano está aqui perguntando muito sobre isso, que ele está muito interessado. Ok, então vou contarles, o Centro Pulitzer e um grupo de periodistas desde hace mais de um ano manejam um fundo de apoio ao cubrimimento de temas da Amazonia, cubrimimento periodístico de asuntos relacionados com a região da Amazonas em nossa região do mundo. Eu formo parte do grupo de periodistas que está no comitê de asesor de esse fundo, basicamente, que toma decisões sobre os projetos que queremos apoiar, mas também que ajuda a que esses projetos realmente salgan adelante. então, dado que a maioria dos projetos que apoiamos implicavam viajes e dado que os viajes agora não são possíveis, por um lado, e dado também o fato de que esta crise do COVID agravou algumas situações no Amazonas em todos os países involucrados, pois dijimos que temos que reenfocar os apoios a os projetos periodísticos que damos. Então, esse reenfoque consiste em várias coisas. O reenfoque conceptual tem que ver com algo que Mara acabou de mencionar. Sim, todos estamos concentrados na COVID, na COVID. a COVID significa emergencia de saúde e emergencia socioeconômica, é a dizer, pobreza. E a saúde e a pobreza são temas críticos no Amazonas. Então, cubrir o Amazonas e fazer esforços para cubrir o Amazonas é cubrir a COVID, é a dizer, estamos no centro do interés de uma crise global e o Amazonas está no coração da essa crise. Por outro lado, sabemos, ademais, que a pobreza no Amazonas, como já o mencionei eu mesmo, mais temprano, leva a destruição do bosque amazônico e leva os riscos tanto ambientais como ecosistêmicos que conhecemos que existem aí e por isso este também é um tema que está no coração dos interesses do mundo inteiro. Por essa razão, enfocamos o apoio aos projetos para que haja periodistas ou grupos de periodistas que miren a ver se podem fazer uma proposta de como se pode armar um projeto digital e colaborativo que permita que haja informação muita, ou seja, informação sobre o Amazonas e desde o Amazonas em um tempo em que a quantidade de informação que há sobre e desde o Amazonas se está reducendo. Então, esse é o desafio. A ideia dessa convocatória é uma convocatória que talvez todos os que estão aqui presentes podem receber a informação, o link para que a podam ler e demais, mas a convocatória invita precisamente a isso. Se não podemos viajar, como fazemos os periodistas para agruparnos e armar equipos que nos permitan digamos como llenar esse vazio? Por esta mesma razão, os projetos que vão ser priorizados e os projetos que nos interessam são, de novo, projetos que tenham em conta que o Amazonas é uma região que está no centro dos interesses de três países, ou seja, ou seja, necessitamos projetos que surjan de propostas de colaboración entre medios grandes entre esses países ou medios com experiência nesses países, medios independientes. Também necessitamos projetos que logren sacar informação que estén dispostos e que ten a capacidade de brindar informação. E, por último, necessitamos projetos que se alíen com medios grandes que logren amplificar essa informação para que, em efecto, comece a surgir. Leí que há uma pergunta de alguém ou uma dúvida e é se há dúvida sobre esta convocatória, se há perguntas, quem pode ajudar. Con muito gosto nós podemos ajudar a solucionar qualquer dúvida e pergunta que haja. Para isso está o equipo do Pulitzer Center, o Rainforest Journalism Fund, está a nossa querida colega Verónica, mas também nós, os membros do comitê, estamos aí para ajudar. Então, a ideia é, novamente, grandes projetos de colaboración digitales que incluyan uma ideia de compartilhar o projeto com vários países, uma ideia de trabalhar com periodistas locais e uma ideia também de trabalhar com medios grandes que ajudem a amplificar a informação. Ok, com esse convite para acessar essa fonte de financiamento, tantas vezes a gente reclama de não ter uma fonte de financiamento, agora ela está disponível e ela é focada nesse interesse. A gente vai já encerrando aqui o nosso webinar que discutiu os desafios de cobrir a Amazônia neste momento de pandemia. Eu posso passar a palavra para cada um aí em 30 segundos, um minuto para se despedir. O painel foi de alto nível, promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e pela Rainforest, que está oferecendo essas bolsas. Então, é um jeito de entender um pouco mais essa dinâmica e com isso eu passo a palavra para os nossos panelistas para eles se despedirem, ficando com a promessa de responder as perguntas que não foram respondidas aqui publicamente. Mara, pode começar contigo? Pode? Então, eu queria agradecer enormemente essa oportunidade de estarmos aqui falando dessa Amazônia que somos todos nós. Então, eu acredito que esse, em termos de Brasil, inclusive, é o nosso maior patrimônio e esse tesouro nos pertence. E aí, assim como a gente cuida da casa da gente, na própria palavra ecologia tem a ver com a casa, né? Então, para além da casa planetária, essa nossa casa Brasil, o único país no mundo que tem nome de árvore, precisa estar em pé, vencer a COVID com políticas públicas responsáveis, com atitudes que venham socorrer essas populações dessa cidadania ainda tão capenga que habita esses nossos rincões. então, fica o meu agradecimento a vocês e, claro, a Brage, a Rainforest e a todos os nossos colegas e, principalmente, a nossa audiência. É muito bom, de repente, contatar pessoas que há tempos, né? Eu, pelo menos, já estou há mais de 50 dias dentro de casa. Então, assim, é maravilhoso a gente poder fazer esse contato, buscar essa sintonia fina, como alguém falou aí. muitíssimo obrigada e um agradecimento especial à Verônica, né? Que também, ao lado de todos vocês aí, na orientação e coordenação, fizeram com que esse evento acontecesse. Muito obrigada. Obrigada, Mara Regia. Passo a palavra agora para a Elaize, para a sua despedida aí. Elaize, muito obrigada por participar com a gente. Obrigada, Kátia. Obrigada, Verônica, pelo convite. Eu confesso que eu não sei muito lidar com o live, né? Eu fico um pouco constrangida, não tenho essa desenvoltura da Mara, mas, enfim, né? Eu gostaria de me despedir, assim, exortando, fazendo o apelo para que muitos que estão aqui talvez sejam de outras regiões, né? Eu agradeço as perguntas e a audiência e o interesse em conhecer. Nesse momento, não tem nem como viajar, não tem como fazer seja matéria, seja visitar, mas eu acho que é importante conhecer o que é a realidade, as populações locais, as populações amazônicas, sobretudo essas que estão muito vulneráveis e visíveis, através das organizações, né? Hoje tem muitas iniciativas cobrindo a COVID na região, seja organizações não governamentais ou a própria Amazônia Real aqui na nossa frente de cobertura, assim, que a gente está trabalhando intensamente, que quem não conhece a Amazônia Real entre no site, vá nos arquivos, veja o que já saiu sobre isso, quem não conhecia que conheça, né? Veja como é a realidade, porque a nossa cobertura, inclusive, teve um foco no trabalhar meramente estatística. Aliás, se você olhar, não tem nem como fazer cobertura de estatística porque muda o tempo todo, o que é hoje, o que não é mais tarde, o que não é mais amanhã, todos os dias muda, então a gente foca nos personagens, nos casos, nas realidades, né? De cada situação, de dentro do possível, de nossos braços, né? E também que eu passo um apelo para que as pessoas também comecem a abrir o seu coração para apoiar essas entidades e essas organizações que estão precisando. hoje há muitas organizações com campanha, fazendo vaquinhas, estão precisando de coisas muito básicas, muitas vezes, para a gente não é sabão, máscara, álcool em gel, é assim, eu acho interessante as pessoas começarem a apoiar essas comunidades que hoje estão necessitadas nesse momento tão difícil e que esse, as consequências dessa COVID, da COVID, dessa pandemia, não vai ser, não é de médio, curto prazo e médio prazo, vai ser a longo prazo também, porque são pessoas que deixaram, como falou a Mara, de fazer esse roçado, de ir para algumas outras áreas e vão recomeçar. Ainda tem o problema das invasões, da total falta de assistência nessas áreas, né? Então, é um problema de vulnerabilidade completa. Então, que conhecer essa região dessa forma, né? Esse olhar mais desprendido. Deixar também o senso comum, um pouquinho e os estereótipos. Obrigada, Katia, pelas perguntas e obrigado pelo convite. Obrigada, Elaize. Camilo, sua despedida para a gente já ir encerrando. Claro que sim, Katia. Bom, muito curtinho. Pois, a mim sempre me gusta quando, nessas conversações que às vezes são especializadas e que às vezes se terminam concentrando demasiado no detalhe, isso nos suele passar aos periodistas, nessas conversações me gusta voltar a lo general e a lo fundamental. O periodismo tem uma função que é a de formar criterios e formar opiniões ou ao menos contribuir a que as pessoas formem seu criterio. E se você pensa em uma pessoa mais bem lejana ao Amazonas, eu acho que neste tema de cubrir o que passa no Amazonas me parece que é fundamental para um periodista sempre recordar que é o que buscamos. E eu acho que o que há que buscar desde há tempos, mas digamos que como a crise é um momento de corte, digamos, a partir de agora, é generar na consciência das pessoas uma convicção de que o Amazonas não é o margem, não é a marginalidade. O Amazonas é o centro. É o centro, além de tudo, de um problema que se nos vem no futuro e é um problema relacionado com a conservação dos ecossistemas e o meio ambiente, que é a crise climática e a emergência climática. E se não mudamos essa convicção nós mesmos como periodistas e como medios de comunicação e se não logamos em nosso público que o público atenda ao Amazonas como deveria atenderlo, pois a COVID vai ser sencillamente um problema mais que nos ocorreu e um escândalo gigantesco com todas as aristas que tem, que lhe ocorreu à humanidade que sencillamente vai passar e quando chegue as grandes catástrofes generadas por o cambio climático não vamos não vamos ter aprendido nada. Então, eu acho que a COVID tem que aprender tudo o que revela sobre a debilidade de nossas sociedades e no caso do Amazonas tudo o que está revelando sobre a debilidade do Amazonas e começar Amazônia promovido pela Braja Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo juntamente com o Rainforest que está com o programa de bolsas aos nossos panelistas muito obrigado por ajudar a gente a compreender de um jeito melhor trazendo informações locais e tirar os estereótipos como disse a Elaize tirar os estereótipos que fazem parte desse nosso olhar de fora aqui com relação à questão Amazônia com isso a gente nos despede encerramos o nosso webinar de hoje que foi bastante produtivo em um pouquinho mais de uma hora e meia conversamos sobre vários aspectos e ficamos com o compromisso de responder as perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo ok até a próxima obrigada por tudo viva viva o 5 de junho viva o dia mundial viva o dia com atitude rumo à transformação do mundo por um mundo melhor nunca será como antes mas pode ser que aconteça de uma forma melhor vamos acreditar esperança obrigada bom dia alegria da Mara alegria da Mara para todo mundo cuidem-se boa saúde para vocês bom demais adorei 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 muito bom tchau tchau pessoal tchau tchau